BUUU! Bom dia, diretor! Boas notícias. Virei um novo homem. E estou pronto para voltar à sociedade como um cidadão honesto. Jamais sairá daqui. Que gracinha. Senhorita Rocha, que prazer em revê-la. Pode gritar o quanto quiser, senhorita Rocha, porque ninguém vai ouvi-la. Ué, por que ela não está gritando? Ah, sim. Mas esse é um gritinho sem graça. Não pode capturar a justiça. É uma ideia. Um conceito. Até o conceito mais arraigado se oxida com o tempo. A justiça é um metal inoxidável. Mas o metal derrete com o calor da vangança. É vingança e é melhor comer fria. Mas pode ser reaquecida no micro-ondas do mal. Só que eu acho que a sua garantia expirou. A minha garantia é estendida. Foga! Criado. Fogo. Ainda está aquecendo, senhor. Como é que é? Aquecendo, senhor. Aquecendo! O sol está aquecendo! Você é tão previsível? 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 Você acha isso? Previsível? Os crocodilos? Acho. Aliás, lembrei deles vindo pra cá. O que é isso? Na sua cara. Clichê. Não, peraí, veja. Amador. Que terror! Brega. Ah, é pavoroso. Ultrapassado. O que é que isso faz? Cafona. Mas a aranha é novidade. Aranha? Até a menor picada da Aracnes Letalis paralisa instantaneamente. Tá? Quero ir lá daqui! Errei. Mais longe existe? É tipo... Mais melhor? Às vezes eu dou umas pulgadas, gente. Eu não sei mais. Ei, eu tava nessa tinta, hein? Eu tava nessa cabeça, misericórdia. Nossa, eu tava fazendo umas veias... É... Como é que chama? Umas veias... Não sei o que eu tô falando, gente. Só farol, só farol. Ninguém me dete, ninguém me dete. Eu falava um game dete. E as vezes que eu empolgo, eu vou pintando tudo e esqueço de gravar as partes que eu tenho que gravar. Bem minha cara, meu. Onde? Onde? Gente, eu tô na noia. Cada hora eu faço do jeito. Senhorita roxa? Senhorita roxa. Senhorita roxa, que prazer em revir. Senhorita roxa, que prazer em revir. Eita, tô esquecendo o negócio. Porque ninguém vai ouvir lá. Não é irá, Mônica. É. Porque ninguém... Aqui o motivo de eu não gostar de fazer careca é isso aqui, ó. Eu faço muita expressão e começo a sair. Olha, vou colocar só um brilhozinho, sabe? Uma coisa assim, bem, bem, bem nada. Ele faz assim no fim, por isso que eu tô... Muito obrigada. Quem foi? Kion Gasha. Kion a Gasha. Agora eu tô mais animada que eu tô gostando dele. Agora que eu tô... Toda vez é isso. Toda vez eu vou achar o personagem, tipo, legal, assim, depois que eu faço tudo o rosto. Porque eu sempre fico tensa, porque eu acho que vai ficar ruim, né? Mas o metal derrete com o calor da vangança. Mas o metal derrete com o calor da vangança. Não sei o que cara que eu faço. Como seu bonito. Não ficou demais esse azul brilhando? Ai, que lindo. Muito mais de calor. É, algum desses ficou bom, tenho certeza.